Olá pessoal, meu nome é Abias e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, antes de mais nada eu gostaria de pedir para você que goste de assistir meus vídeos para já deixar o seu like, pois isso faz com que o YouTube o indique para outras pessoas. E para você que não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, que assim você será notificado todas as vezes que eu postar vídeo novo. E para o tutorial de hoje, como vocês puderam ver, eu fiz uma coroa inspirada na coroa da Rainha Ravena. Eu fiz um mix das duas coroas que ela usou. No caso eu peguei o modelo da coroa do primeiro filme e a fiz dourada, que é a cor da coroa do segundo filme. E também eu vou disponibilizar para vocês mais uma vez o molde dessa coroa para vocês tentarem fazer em casa. E para começar eu tirei a medida da circunferência da minha cabeça e em seguida cortei uma tira de EVA de 3mm de largura com esse comprimento, que será a base inferior da coroa. Logo depois, procurei por algum objeto arredondado que tivesse a mesma medida da circunferência da base inferior. E acabei encontrando essa tigela que caiu como uma luva, para assim tirar o molde da base superior onde será colada as pontas da coroa. Tchau, tchau. E essa borda de baixo da base superior teve que ser acertada com tesoura para deixá-la no ângulo certo para ser colada na base. Em seguida eu fiz uma prévia junção das duas peças e dividi as mesmas em 12 partes iguais, onde serão coladas as pontas da coroa. E assim ficou pronto. E para revestimento foi usado TPU dourado e cola de contato. E assim ficou pronto. E aí 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 E pra criação das pontas foram usados dois tamanhos diferentes, sendo seis pequenos e seis grandes. E por sua vez, essas pontas foram divididas individualmente em dois pedaços de larguras diferentes, pois pela forma como serão coladas uma na outra, foi preciso fazer assim, dando como exemplo essa ponta grande, onde a borda do lado número 1 será colada na lateral da borda número 2. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma E do lado de dentro, eu resolvi pintar com tinta spray dourada, sem lembrar que o ideal seria fazer isso depois de já ter colado tudo, pois essa tinta infelizmente corta totalmente o efeito da cola de contato, tanto que tive que lixar as partes onde ela será aplicada. E dando continuidade, chegou a hora de fixar as pontas na base da coroa. Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Se inscreva no canal E para garantir a colagem entre as bases eu fixei pedacinhos de TPU entre elas E para acabamento foi aplicado pedra chatom dourada de dois tamanhos em volta da base inferior Logo depois foi feito aquele detalhe frontal da coroa que fica na testa do usuário E para garantir a colagem entre as bases eu for o som Agora vai analista o班 E para garantir a colagem entre as bases eu fixei pedacinhos de TPU entre as bases eu fixei peco Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E para finalizar, foi aplicado neste último detalhe as correntes nas laterais com a ajuda de argolas maiores tiradas de outra corrente mais larga. Legendas Pedro Negri Lembrando de sempre aumentar o tamanho da próxima a ser fixada. No total foram seis tamanhos diferentes. Legendas Pedro Negri É isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou daquela curtida, compartilha com seus amigos, comenta o que você acha o vídeo ou se ficou alguma dúvida. Lembrando que todas as festas que vocês veem aqui no canal elas estão à venda sobre encomenda. E para entrar em contato comigo é só me procurar pelas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E eu queria aproveitar para desejar para vocês um Feliz Natal e um Próspero Novo. E que o ano que vem, meu Deus, seja bem melhor. Um grande beijo e até o próximo ano. E o próximo beijo. E o próximo beijo. E o próximo beijo.